Olá, o nosso Viva Bem está de aniversário e juntos vamos comemorar 20 anos no ar. No nosso programa de hoje, o tema é sobre o poder de influenciar o nosso cérebro. Você sabe como usar o seu bom humor de forma saudável e promover a química do bem-estar na sua vida? Como dirigir o seu cérebro para viver uma vida melhor? Sobre essas e outras questões, eu converso agora com a psicóloga Rosalia Schwark. Mas antes, nós vamos passar para vocês uma entrevista com o neurocientista carioca Francisco de Biasi, diretor do Centro de Estudos Avançados da Clínica de Biasi, onde conduz pesquisas sobre a natureza da consciência, do estresse, da meditação e da psicologia transpessoal. Vamos ver? Toda a evolução que ocorreram nos últimos 15 anos, ou menos, em neurociência, veio demonstrar que tudo o que a psicologia vinha falando de uma forma puramente teórica, tem realmente comprovação neurocientífica. Hoje a gente sabe que quando você entra em contato, por exemplo, durante uma psicoterapia, com uma situação de desafio, uma situação nova, que te provoca um insight, você está fazendo uma interação, mais ou menos de 90 a 120 minutos durante aquela psicoterapia, você está fazendo uma interação enorme entre o seu sistema neurológico, principalmente o sistema límbico, que é o sistema relacionado com as emoções, que controla as emoções, com o seu sistema hormonal, que vai levar as mensagens químicas do que está acontecendo emocionalmente no teu cérebro, até as células e o DNA. E aí o DNA vai começar a decodificar a sua mensagem, que é uma mensagem que gera proteínas, que são proteínas sinalizadoras, que vão levar informações ao cérebro e são também proteínas estruturais, que formam novas sinapses, novas conexões cerebrais, então formam redes neurais novas acerca daquele insight que você teve. Hoje isso tudo é muito bem, é evidente, muito bem comprovado, através até de técnicas de neuroimagem. Com isso você tem muito mais segurança de saber o que funciona e o que não funciona. Hoje, com a evolução que ocorreu nas técnicas de neuroimagem, já existem ressonâncias funcionais que permitem você saber, por exemplo, se uma técnica de psicoterapia está funcionando ou não. Você chega para fazer a psicoterapia e faz uma ressonância funcional e você está muito deprimida. Essa ressonância funcional vai mostrar baixa de determinados neurotransmissores, mensageiros químicos do cérebro, em algumas áreas específicas do cérebro. Então, isso é típico de depressão. Se você faz a terapia, seis meses depois, você repete a ressonância funcional e aquilo mudou, aumentou a sua serotonina, aumentou a sua dopamina, então a terapia está funcionando maravilhosamente bem. Se acontecer o contrário, a imagem está igual à imagem do início, então aquela forma de terapia para essa pessoa não está funcionando nada. Então, é até uma maneira de você demonstrar o que funciona e o que não funciona dentro da área de psicologia. Estamos agora aqui no estúdio de novo para a gente passar a conversar com a Rosalia, para sabermos exatamente essa questão do humor. E eu começo exatamente, Rosalia, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, fechar a tua agenda para poder estar aqui com a gente, a gente te agradece muito. Como é que a gente pode, através de exercícios, a gente sabe que tu faz isso magistralmente há muitos anos, através de exercícios de bom humor, o nosso cérebro nos ajudar a mudar a nossa vida, a fazer essa mudança? É. Primeiro lugar, quero dizer que é um prazer estar aqui junto, comemorando então esses 20 anos no ar. 20 anos no ar, foste escolhida para comemorar com a gente. Que maravilha. E para mim, fechar a minha agenda para vir aqui, é um prazer para falar principalmente sobre esse nosso potencial cerebral. Todo mundo sabe que o nosso cérebro é muito poderoso, mas nós não sabíamos como acessar esse poder. Ah, claro. E hoje os avanços de neuroimagem, os avanços da neurociência, estudando o cérebro, a gente sabe como chegar lá. Como o doutor De Biasi estava dizendo, podemos até saber, e olha que moderno, que tecnológico é hoje, que nós podemos saber se uma terapia está dando certo ou não, se você está investindo a sua hora, o seu tempo e o seu dinheiro da forma correta. Se aquela terapia está criando novas sinapses e novas redes neurais. E uma das descobertas sensacionais é que o humor é coisa séria. A gente dizia esse ditado e hoje é comprovadíssimo. Quando você puder estar rindo, é uma belíssima terapia de cura a nível celular. Quando você está chorando, sofrendo, se deprimindo, remoendo aquele seu problema nos mínimos detalhes, achando que isso vai aliviá-lo, cerebralmente sabemos que vai piorar a sua situação. Porque essa comunicação também é feita no mesmo nível do que a outra. Feita e produzindo uma química não saudável. Negativa, claro. Uma química que vai levar à depressão. Agora, se você puder rir, principalmente de você. Exatamente. E olha que a gente tem motivo para rir da gente. Todo dia a gente tem um motivo para rir da gente. Não é fantástico, porque enquanto eu estou rindo de mim, enquanto eu posso rir de mim mesmo e das minhas confusões, enquanto eu puder rir, eu estou criando saúde química. Então, eu trabalho com humor. O humor é o meu maior aliado. Então, eu crio os stand-ups e levo para o público geral esse conhecimento sempre com muito riso, porque vai produzir a química do bem-estar e a química da saúde. E os exercícios do humor é rir. É rir de um bom filme, é rir da Rosalia com as suas personagens, é rir aqui do programa, porque vamos fazer um programa leve e a pessoa pode rir. rir, ela está, então, criando novas redes através do riso. Então, aquela coisa de ficar mais sério, ou achar que essa seriedade com relação a um problema, uma situação, eu preciso ser sério com o meu problema, hoje a neurociência prova que não é o melhor caminho. Exatamente. Mas tu vês diferença entre os mais jovens e os mais velhos para entrarem nesses exercícios, para fazerem esse tipo de trabalho, ou os mais velhos, estou colocando uma hipótese, dizem, não, eu já sei da vida, imagina que eu vou rir, se a vida está desse jeito. Tem dois tipos de mais velhos. Então, vamos lá. Tem os mais velhos sábios, que já viveram e já experimentaram de tudo, estão sem preconceitos, estão se entregando para a vida, para descobrir o novo. Eu acho isso maravilhoso, tem um grande número de pessoas que estão começando a faculdade aos 60, estou casando novamente aí, realmente, num amor maduro aos 70, tenho agora dinheiro para fazer as viagens que eu sempre sonhei fazer, posso viajar sozinha porque não tenho mais vergonha, não preciso de aprovação. Olha que maravilha o ganho que a idade dá. Estamos falando de autonomia e independência na terceira idade. É, que a maturidade traz. Eu me torno tão maduro, tão concentrado em mim mesma e tão bem com tudo que eu sou e tudo que eu não sou. Então, esse tipo de terceira idade das pessoas que vivem assim, elas se beneficiam muito e o cérebro está sempre em desenvolvimento. mudando, se descobriu a neurogênese, aquela ideia que o cérebro só na infância a gente muda, é antigui-gui-gui-guíssima. O cérebro está sempre criado a qualquer momento novos neurônios. Agora, tem um tipo de pessoa, esse sofre muito, que ao longo da vida, em vez de se flexibilizar, em vez de, então, agora ter autoestima suficiente para ser quem realmente é, se esconde através de julgamentos, preconceitos, não é para mim, não tenho mais idade, vou rir do quê? Essa rigidez, além de dar artrites, artroses e nos deixar duros nos ossos, nos deixam duros para a vida. Então, tem que saber essa diferença aí. Bom, eu seguidamente digo aqui no programa que o problema não é ter problema. O problema é o que eu faço com o problema que eu tenho? Se ele toma conta de mim ou se eu tomo conta dele? Exato. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Essa ligação da psicologia com a neurociência para, assim, o jeito que eu tomo conta do meu problema, não deixando que ele tome conta de mim. Porque quando ele toma conta de mim, eu tenho dois problemas, né? Tem um, eu gosto muito de repetir esse ditado, não sei bem de quem é, mas não peça menos problema. Peça mais sabedoria. Porque os problemas são situações contrárias do que a gente gostaria de experimentar e a gente sempre evolui. Porque a gente vai ter que se renovar, a gente vai ter que sair dos nossos próprios limites para solucioná-los. Sempre que chega uma situação e ela se transforma numa confusão, ela sinaliza que o formato que eu venho usando... Não é o mais adequado. Não é o melhor. Ah, ok. E eu tenho que buscar outras alternativas. Ser menos eu. Claro. Bom, nós vamos ao intervalo. Já temos meio programa trabalhado aqui. Já voltamos para mais metade do programa. E nós vamos voltar falando dessa rigidez, Rosalia. Porque a Rosalia, ela faz com que as pessoas fiquem mais flexíveis. E isso é um achado nesse momento, né? Já voltamos. O nosso intervalo é bastante curto. Estamos de volta com o nosso Viva Bem. E você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Mas, claro, também pode entrar lá no nosso facebook.com.br Programa Viva Bem. E nós continuamos o nosso assunto sobre o poder de influenciar o nosso cérebro com a psicóloga Rosalia Schuark. Para que a gente continue aqui no nosso estúdio a falar sobre essa questão. Rosalia, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a questão da rigidez, né, Rosalia? A rigidez das pessoas. Aí dizem assim, como esse idoso é rígido? Ah, é porque ficou velho que ficou assim. Será que é isso? Na verdade, a pessoa segue sempre o mesmo caminho neural. Nós temos lá vários caminhos no cérebro. E aquela pessoa tende em função de hábitos rígidos, de pensar, eu sou assim, eu sou desse jeito, sempre fui assim. Essa forma faz com que você sempre ande nas mesmas redes neurais. E faz com que os resultados sejam repetitivos. Os mesmos. Se eu faço sempre a mesma coisa, eu terei sempre o mesmo resultado. Isso. Isso é a rigidez. Ah, ok. Isso é a rigidez. Então, até eu lancei o livro Que Seja Menos Você, que eu trouxe para você. É isso. O que é Seja Menos Você? Quando você diz assim, não, eu tenho que ser eu mesma. Ser eu mesma tem o seu sentido importante, que é a autenticidade. Mas quando você quer mudar, seja menos você na forma de fazer as coisas, na forma de pensar, é vital. E se você quer viver o novo na sua vida, se você quer viver o mais na sua vida, e hoje a gente com neuroimagem, estudando o cérebro, sabe, você tem que criar novos caminhos e a qualquer momento você pode criar novos caminhos. Desde que você abandone aquela identidade fixa. Eu costumo dizer que nós somos um eterno tornar-se. Ninguém está pronto. Nunca. Nem aos 90, aos 95, 104 que eu vou até lá. Nunca. Também quero ir mais ou menos até lá. E hoje a gente tem condições de ir até lá. Hoje nós temos assim, a tecnologia a nosso favor, tanto a medicina, quanto a psicologia, quanto a biologia, que está também provado que o envelhecimento é uma questão de proteína. E a proteína é desenvolvida pela qualidade do pensamento. Tem pessoas que envelhecem mais rápido e adoecem mais rápido, porque tem uma qualidade de pensar muito velha, muito antiquada, muito ultrapassada. Então, quando eu penso de uma forma atualizada, eu também produzo mais proteína e retardo o envelhecimento. Aí, agora eu me lembrei de uma aluna de teatro que diz que brigou com o Neto, que o Neto passava sempre dizendo, vó, isso aqui é do teu tempo, vó, isso aí é do teu tempo. O meu tempo é agora, ela disse para ele. O meu tempo é agora, não é assim. Eu vivi o tempo do twist, do raligalho, eu vivi aquele tempo dos anos 70, que eu era jovem, mas o meu tempo é hoje, não me coloca no outro tempo, eu estou aqui hoje. Eu digo muito isso, a pessoa diz, mas Rosalía eu não merecia, mas no passado aconteceu isso. Eu digo, ah, sei, não é justo, eu digo, não é justo, mas é válido. Mas já passou. É válido, não é justo, mas já passou. Não é justo, mas não é válido trazer de novo para o presente, ou um remorso, ou uma rejeição, ou uma nostalgia. Nostalgia, porque não faz bem para o cérebro, naquela época, é hoje. Hoje, tá? Hoje, porque eu tenho para hoje, claro. Mas quando tu fala na nostalgia e não na lembrança, lembrar é bom, ter essa nostalgia e querer trazer de volta, é que não é, né? Cuidado com o que você lembra, porque o cérebro não diferencia passado, de presente, nem de futuro. Fala disso, fala disso. Então, por exemplo, recorde, relembre, alimente quimicamente o seu cérebro com boas lembranças. Então, isso é bom, porque o cérebro, quando você está lá, naquela retrospectiva, daquela viagem que você curtiu muito, aquelas sensações da praia, da montanha, o cérebro recupera uma porcentagem daquela sensação e isso é saudável. Agora, ficar lembrando de coisas, de erros, de falhas ou de frustrações e decepções, contar essa história de novo, você conta para o seu cérebro, ele não diferencia. E aí, muitas vezes, que uma química de quê? De apatia, de tristeza e de desmotivação, que somado, dias, dias e dias gera o quê? Porque há depressão, há rigidez, então a gente tem um cérebro debilitado. E se a gente for pensar bem, tudo que estamos falando aqui, o cérebro é o mesmo, só que quando ele reaviva, para ele é presente. Então, por isso que se traz coisas ruins, fica presente a coisa ruim. Se traz coisas boas, fica presente a coisa boa. Exato, exato. Tem muitas pessoas que me falam assim, ah, eu estou com dificuldade de memória, não memorizo como antes, não aprendo como antes. Gente, pare de avisar isso para o cérebro. Se você se conectar com o humor, com a produção de serotonina que o humor traz, se conectar com os estados meditativos que a meditação traz, que traz a acetilcolina, se eu dou risada, se eu medito, se eu me exercito que produzem endorfinas, vou dizer de novo. Ok. Se eu me conecto com coisas que trazem bom humor, eu produzo serotonina, vão me assistir nas segundas-feiras perfeitas, stand-ups reflexivos comigo lá no Teatro Anriggs. Se eu medito, o meu método próprio produz estados meditativos, mas existem vários tipos de meditação, todas lhe beneficiam. E se eu faço atividade física, eu tenho uma memória excelente, por muitos anos e para sempre. Porque este corpo é uma máquina maravilhosa. Espetacular. E a gente muitas vezes não dá valor a ele, não cuida dele, a gente só vai ter esse, eu já disse aqui, não adianta comissão da vizinha, o nosso é o nosso. Se eu não cuidar do meu, ninguém vai cuidar tão bem quanto eu devo cuidar dele, é ou não é? Muito bem, porque o processo de comparação é muito infeliz cerebralmente. Ah, perfeito. Cada vez que você se compara, você não ativa o seu centro da recompensa, que é o núcleo acúmbis. Você vai lá e ativa o teu centro do medo. Ai, como eu estou ruim, como eu estou pior, vai piorar. A comparação é terrível. Se eu quero ativar o meu centro da recompensa, eu faço pequenas superações. Em vez de comparação, troque por superação, né? Caminhei só uma volta na quadra, vou me superar hoje, vou caminhar duas voltas na quadra e vou melhorar, vai ativar o meu centro da recompensa, eu vou melhorar a minha autoestima. Claro. E as pessoas muitas vezes não se dão conta que quando esse trabalho é feito, não é para o bem dos filhos, não é para o bem dos netos, não é para o bem do marido, não é para o bem dos amigos. Em primeiro lugar, para o seu bem. Depois os outros usufruem, é ou não é? É, olha, se você aprender a ter hábitos mentais saudáveis, você está cuidando do seu maior potencial, que é o seu cérebro. Ele depois produz toda a química e produz todo o seu estado de saúde mental, emocional e físico. Por isso que os estudos psicológicos estão agora ligados à neurociência. Cada vez mais. Cada vez mais, como psicóloga sabe disso, né? E você acompanha esse tempo, né? É. Então, assim, hoje a psicologia pode ser menos filosófica, mais científica. Essa sempre foi a minha busca. Eu comecei essa busca pelo cérebro em 1998. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei até 2001, estudando o que tinha no momento sobre o cérebro. Em 2004 começou o grande boom das neuroimagens e a gente começou a ter mais acesso. E desde lá, em 2001, eu criei meu método próprio e hoje a minha especialidade é criar técnicas que ativam regiões cerebrais. Então, hoje eu faço uma psicologia voltada para a neuroplasticidade, a neurociência. Eu sou vinculada ao doutor Dibiasi, que é um grande neurocientista, um dos mais reconhecidos brasileiros lá no mundo, lá fora, né? 17 publicações e a gente faz um trabalho muito bom mostrando quando uma terapia está dando certo ou não. Que era isso que estava faltando. Estava faltando uma objetividade. Exatamente, porque ficava tudo na suposição. Tudo na subjetividade. Tentando identificar através de atos, através de modificações na saúde geral dessa pessoa, mas agora tem comprovação no exame. Vai ser cada vez mais no futuro. Então, quer dizer, você pode procurar o tipo de terapia que combina melhor com você, todas elas podem produzir novas redes neurais, todas elas podem produzir um insight e realmente criar um novo caminho, né? E daqui a pouco você vai medir, em seis meses você vai medir o resultado. Claro. E os psiquiatras que dão a medicação, eles estão também se conectando com essa nova forma de visualizar? Eles estão pedindo exames de imagem para os seus pacientes? Não seria bom que todos pedissem? Alguns sim, alguns sim. A gente pode detectar o nível de cortisol, de estresse, a gente pode detectar o nível de serotonina, dopamina. Mas seria bom que os psiquiatras pedissem isso? Sim, no futuro vai ser. Cada vez mais o profissional atualizado, aquele que está aí atualizado, participando de congressos, de pesquisas, ele vai ter acesso a isso, como todos os profissionais, assim como psicólogos, assim como biólogos, assim como dermatologistas, assim como neurologistas, neurocientistas, porque neurologista, neurocientista é uma outra coisa, neurocirurgião é uma outra coisa. Todos podem ter acesso a essa modernidade, a essa tecnologia, depende muito do profissional. Eu, por exemplo, cuido para estar ligada a institutos mais modernos sobre estudo do cérebro. E o paciente pode pedir para o seu psiquiatra, pode conversar, deve, na tua opinião, deve conversar sobre se ele já está vendo o nosso programa. Por exemplo, chega lá no seu psiquiatra e diz, mas olha, eu ouvi um programa, quem sabe o senhor me peça esse exame, pode ser? Olha, vamos dizer que nós somos, assim, a ponta da ponta do que existe mais tecnológico no Brasil. Ah, ok, ok, ok. Então, pode ser que a crença do profissional ainda não libere isso, ele ainda não tem um estudo suficiente. Mas isso é uma questão de tempo, né? Mas isso é uma questão de tempo. Ah, que coisa! Pois é, aqui foi uma questão de tempo, eu queria continuar outro programa com ela. Vocês podem pedir. E a Rosalia volta, porque nós temos essa conexão direta há 20 anos. Peça, que ela volta e a gente fala mais. Muito obrigada. Obrigada por ter estado no nosso programa. Eu sempre termino de mãos dadas. Me dá tua mão esquerda, que fica mais fácil aqui no vídeo. Que legal! E assim de mãos dadas, porque a gente sozinha não faz nada, né? Verdade, verdadeira. Tem que estar muito junto. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada a vocês. E viva bem, porque a gente merece, né? Faça só a sua parte. Ela é importantíssima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.